A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheguei em Barretos em cinquenta e seis Não recordo o meio da ocasião E por alguns anos, contos e boiadas Por velhas estradas de um bravo sertão Fui um pioneiro no grande torneio E feito o rodeio, uma tradição Na arena brunda, tomei minha história Vivendo a glória de seu pião Hoje estou velho no fim da jornada Parque marcada, revivo o passado Mas quando o gilete ali entra em cena Vou logo pra arena sonhando acordado É bem nesta hora que a alegria emana Lembro a vida humana e digo obrigado Ao nobre viajante vendo o seu conselho Assim vive com os dedos na vida de cá Talvez seja ainda ouvir o seu conselho E da mas Obrigado.